Caralho, no peito esse menor não porra, pegada serra caralho, pegada serra Muito foda esse menor pra porra, e aí pegada serra, maladeza pra elas, mala menor, vai Tá com, tá com, igorra é naipe, tá ligado? Virou na novinha, pô, acertou mais um aí putão DJ, DJ PH da Sé, inventou a putaria, DJ PH da Sé, inventou a putaria E quando ele criou, nem televisão não tinha, e quando ele criou, nem televisão não tinha A diversão de DJ, era pão na bucetinha, a diversão do DJ, era pão, era pão, era pão Na bucetinha, a diversão do DJ, era pão na bucetinha, a diversão do DJ, era pão Na bucetinha, a diversão Não dá moral pra vigia, só pros cria que tá no c**o É tanto PJL, tu acha que passa batido De tanto vim na favela, ela ganhou um apelido Oi, quem é ela? Maria Bandido Oi, quem é ela? Maria Bandido É o PH da CR, vai explanar seu apelido Oi, quem é ela? Maria Bandido Oi, quem é ela? Maria Bandido É o PH da CR, vai explanar seu apelido É o PH da CR, vai explanar seu apelido Valeu, JPH, esse é o Barim do PC, sem neurose